E aí mulherada, preparadas pra beleza? Meninas, essa semana eu trouxe a mamãe pra mostrar pra vocês como fazer uma preparação de pele para pele madura. Muita gente tem muita dificuldade, então eu decidi pegar algumas técnicas que eu uso aqui nos atendimentos e trouxe pra vocês. E se vocês gostaram do resultado, fica até o fim do vídeo, porque eu vou te ensinar agora. Agora, eu comecei a nossa maquiagem de hoje com esse tônico pra higienizar a pele. Agora eu vou vir com esse hidratante. Esse hidratante aqui, ele já tem filtro solar, então ele já vai fazer um trabalhozinho de deixar a pele um pouquinho mais maleável. Agora nós vamos vir com o primer. Eu vou usar um primer cremoso. Vou aplicar com o dedo mesmo. Eu gosto de aplicar o primer em cima do hidratante, tá? Pode ser com a mão mesmo, não tem problema. Se você tiver um pincel, língua de gato ou um cabuco, também pode ser. Vai ser bem legal. Esse primer cremoso, ele serve pra ajudar a fixar a maquiagem e deixar a pele um pouquinho mais uniforme. Mas nós temos também esse outro primer aqui, que ele é um pouquinho mais pastoso, que ele serve pra tampar os poros. E eu gosto de aplicar ele onde os poros estão bem dilatados e em partes que a maquiagem sai com mais facilidade. Então as partes mais oleosas do rosto. Vou deixar secar por três minutinhos pra poder fazer a pele. Nas áreas mais sequinhas eu vou vir com um olhinho, tá? Esse olhinho aqui eu mesmo fiz. Tem vários tipos de óleo aqui dentro. Eu vou aplicar somente nas partes das olheiras e nos lábios. E hoje eu optei por essa base aqui, que ela já é bem maleável. Quando eu digo maleável é porque dá pra espalhar bem pelo rosto, ela não seca tão rápido. E ela também tem filtro solar. Então geralmente essas bases que tem filtro solar, elas te permitem ficar aplicando várias camadinhas sem fazer manchas e sem marcar a base também. Então pra pele madura, eu sempre vou indicar bases desse tipo. Eu vou aplicar essa base no rosto todo. E eu vou evitar um pouquinho a área dos olhos. Vou concentrar a base aqui nas partes das maçãs. Não vou aplicar em cima do lábio. E não vou aplicar muito perto dos olhos. E eu gosto de aplicar também com a esponjinha, porque a esponjinha você aplica dando batidinhas. Então você não vai tirar os outros produtos que você colocou embaixo. Nas partes das proximidades dos olhos, eu gosto de usar o corretivo cremoso. A parte das olheiras, eu vou fazer uma correção um pouquinho maior. Então eu vou usar esse corretivo bem pastoso. E esse outro corretivo que é um pouquinho mais cremoso. E as cores são bem parecidas com os tons de pele dela. Vou aplicar com a esponja mesmo. Aplicar uma camada bem abundante. Esse aqui é um tom a menos da pele dela. E o outro é a cor exata da pele. Então vai fazer uma correção bem legal. Vai deixar um pouquinho mais iluminado, mas nem tanto. Vou aplicar aqui alguns pontinhos de luz. No nariz, na testa e no queixinho. Pra ressaltar um pouquinho essa parte. E eu vou colocar um pouquinho do outro. Pra dar uma amenizada nessa parte mais clara. Não ficar tão mais clara que a pele dela. Eu quero que fique pouca coisa mais clara. Apenas um tom. É legal você aplicar também esse corretivo mais cremoso. Porque essa área pra pele muito... Pra pele mais madura. Geralmente essa área também é bem seca. Então você não pode deixar tão mate. Eu vou matificar essa pele com um pozinho solto. Porque ele é bem mais fininho. E o pincelzinho. E eu vou matificar somente ao redor do rosto. Eu vou tentar não matificar o centro. E aplicar bastante aqui no pescoço. Pra ficar uniforme o tom também. No centro do rosto eu vou aplicar o pozinho translúcido. Esse aqui é um pozinho de noiva. Ele é ultra fino. Já nessas áreas dos olhos eu vou passar pouquinho. Pozinho translúcido. Bem pouquinho. Eu não quero que ela fique tão mate. Tão seca. Pra não ressaltar ainda mais as linhas. A intenção aqui é disfarçar. Eu vou fazer um contorno. Com um pozinho bronze. E um pincelzinho de blush chanfraga. Um contorno bem suave. Vou levantar um pouquinho o rosto. Então eu vou pegar aqui da ponta da orelha. Em direção ao lábio. Passar um pouquinho aqui nas têmporas. Arrastando pra parte alta da testa. É bem pouquinho também. Eu não quero que fique muito escuro. Tem que tomar muito cuidado, tá? Com essa parte de contorno e iluminação. Senão você acaba ressaltando a parte que não precisa. Eu vou aplicar um blushzinho bem clarinho. E um iluminador bem fininho também. Bem pouquinha quantidade. Eu vou aplicar essa sombrinha aqui na sobrancelha. Pouquinha quantidade. Ela é bem acinzentada. E eu vou aplicar essa sombra aqui. Bem telha. Na pálpebra móvel. Na pálpebra inteira. Maquiagem finalizada. Eu finalizei essa maquiagem com bastante máscara de cílios. A mesma sombra na parte inferior dos olhos. A sombra marrom. E um batom nude maravilhoso. Se você gostou das dicas de hoje. Clica aqui em se inscrever no canal. Ative o sininho que você vai receber vídeos novos todas as semanas. Um beijo. E até a semana que vem. E até a semana que vem.